Pé direito vai mandar na área do goleiro Elias, expectativa portanto aí para esse bom momento da equipe do Galo da Chapada. Lá vai Ricardo, de pé direito, jogou na área, a chegada ali do jogador do Chapadinha e o gol! Expectativa portanto aí para esse bom momento da equipe do Galo da Chapada. Lá vai Ricardo, de pé direito, jogou na área, a chegada ali do jogador do Chapadinha e o jogador do Sampaio. O jogador do Sampaio é tocando, ali a tentativa, a bola acabou sobrando para o camisa número 10, o Jailson, que acabou batendo. Também você que precisa aí dar uma arrumada nas suas instalações elétricas, também da sua empresa e da sua residência, você pode ir lá ao centro elétrico. Bola chutada pelo Chapadinha, a bola para o fundo das redes e o gol! Gol! Amado nas suas instalações elétricas, também da sua empresa e da sua residência, você pode ir lá ao centro elétrico. Bola chutada pelo Chapadinha, a bola! De qualquer maneira, o camisa número 4, Naubert, do Galo. Lá vai o Galo, tentativa do Paquetá, chega a marcação e a bandeirinha ali, a... Camisa número 11 da equipe do comercial, que é o Alcides. Agora, novamente ali uma infração marcada bem pronto. Marcação adversária, ainda Luan, de perna direita, manda na área, a tentativa de chegada! Era ali do 9, o Juan Cássio, a bola é chutada. Daniel, que é o segundo volante, exatamente ali para passar algumas instruções. Lá vai o Sampaio, Eduardo Moreno tentou de fora da área e a bola se perdeu! O lateral pela esquerda, que é o Michael. Michael tocou rapidinho, Paquetá vem buscar, ainda Michael. Opa! O jogador do Sampaio acabou pisando em cima. Ele observa, chama a marcação, na verdade o Dimas tocou agora. Ali chega, aí do França, pelo lado esquerdo, toca na área. Ali ele buscava ali o Jailson, preparado, cobrou curtinho. A chegada do Pedro Cauã, escorregou ainda ele. Jogada na área! Ali tentou de qualquer maneira, ali o Felipe Cauã. Também os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, hoje à tarde, 18h15, o Estádio Castelão. As emoções do Sampaio Juventude. Lá vai o Sampaio, cruzamento na área! Ali chega, ali abafa, ali o goleiro Wilson, sem deixar rebote, depois de uma bela jogada. Dimas preparou, Jailson cobrou! Ali era a chegada exatamente do... Lá vai o Matheus, de pé direito, jogou na área. Ele buscava ali o zagueiro. Estou enganado, vocês estão enganados, sem saber o que é uma vitória nessa atual temporada. Sampaio que nos últimos dias demitiu o seu treinador. Ali a tentativa era do... Ali chegou ali a equipe do Sampaio, bola tocada para dentro da área. O Wilson consegue fazer a defesa da equipe do Chapadinha. Lucas, mandou na área. A tentativa ali era exatamente ali do Matheus. Aqui a bola acabou sobrando para o camisa do Sampaio pelo lado direito. Ali o 16, o Lucas, preparado para a cobrança. Perna direita, manda na área. Ali a... Sempre a bola lançada na área e o gol! Gol! Para a cobrança. Perna direita, manda na área. Ali a... Sempre a bola lançada na área e o gol! Para a cobrança, de perna direita. Corbou direto para a área. Ali na chegada! A melhor jogada é aqui, Planeta Esportivo. Lá vai o Sampaio. João Pedro domina dentro da grande área. Recebe a marcação. Toca ali no canto esquerdo. Chegada do Matheus. Domina do outro lado. Vai mandar na área. Ali ele vai buscar o João Pedro. Ali sai de qualquer maneira. Ali o Wilson. Ali a comissão técnica. A cobrança rápida. Ela falta, claro, tentando tomar um tempo de jogo, já que o time está vencendo. Lá vai o Sampaio. Adriano recebe o toque por baixo.